Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal pessoal, estou aqui no Craftyman, mais um vídeo de série survival aqui pra gente, e hoje a gente vai organizar algumas coisas aqui nessa casa que a gente construiu, inclusive no episódio anterior eu até esqueci de mostrar como ficou essa construção aqui, não é o resultado final porque eu quero fazer outras coisas, tipo, aí está muito sério, eu só erguei as paredes, coloquei teto, fiz o piso e me mudei, daí tá faltando algumas coisas, né, tá faltando uns acabamento aqui outros lá pra poder ficar ok. Mano, eu tenho que fazer uma fogueira pra poder tirar mel da colmeia, eu tinha esquecido disso, deixa eu vir aqui, também tenho que fazer aqueles recipientes de vidro pra poder coletar o mel, mas antes, deixa a gente organizar aqui esses itens, deixa eu ver o que eu vou guardar aqui no baú, isso se esse negócio destravar, né. Ué, quase que não vai. Ah, esses ossos eu vou guardar, eu vou ter que ir lá fora agora porque eu vou colocar esse ferro, esse minério de ferro pra virar a barra, cadê? Agora eu vou ter que pegar o cavão aqui, sendo que eu tenho que cavar aqui no inventário. Enfim, né, já foi. Gente, eu peço a você que goste do seu like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, o nosso vídeo já começou, levou um baque aqui, uma queda, mas tudo bem. Agora deixa eu ver aqui, continuar guardando aqui as coisas. Essa carne podre eu vou jogar fora. Pena, não sei pra que é tanta pena, mas tudo bem. Esse couro também guardar. Esse outro baú também guardar. Essas portas aqui pra alguma outra casa, né. Deixa eu ver. Bancada, acho que eu bem que podia deixar lá fora. Esse aqui a gente guarda, esse aqui vem pra cá. Só um momento. Bem, pessoal, já guardei algumas coisas ali, outras lá. Agora eu vou ter que voltar lá pra pegar cavão pra poder fazer a tocha, mano, mano. Por favor. Ok, deixa esses ferros aí. Depois eu pego. Agora eu vou botar aqui, finalmente. Será que vai precisar de mais alguma coisa? Eu espero que não. Cadê a fogueira? Ah, tá. Pode ser aqui. O que é que precisa? Ah, madeira bruta. Aqui no baú tem betula. Espero que sirva. Cadê as de betula? Ok, vou botar aqui. Finalmente. É, fiz a fogueira. Agora, pera. Mano, sou muito lazado. Pegar aqui esse negócio de vidro pra poder fazer aquele outro escambuquinho lá. Pra poder coletar o mel. Ok, três já são suficientes. Ok, agora deixa. Eu vou botar até aqui. E guardar esse negócio aqui. Acho que guardar, acho que eu só vou guardar isso. E esses andesídeos também. Só vai ficar aqui ocupando espaço. Então, agora, finalmente, vamos lá coletar o mel de abelha. Vamos embora. Ok. Cara, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui embaixo também. Enfim, são muitas ideias ao mesmo tempo que nenhuma. Pô, que eu quero fazer, quero fazer, quero fazer, mas não tenho ideia de nada do que fazer. Ai, que negócio chato você ter que fazer esse negocinho assim. Ok, agora cadê aqui, cadê aqui, cadê aqui? Trouxe. Quase que eu não subo isso aqui. Hum, tá lotado de mel. Agora, deixa eu fazer um negócio antes de pegar. Quero, cadê? Cadê os blocos de terra? Ah, eu não acredito que eu não trouxe blocos de terra. Ah, não, mentira, eu não trouxe. Quero colocar a fogueira um pouco mais próximo ali. Eu não lembro se eu já tinha subido essa montanha. Mas eu acho que não. Daqui a pouco eu vou colocar fogo nessa comércia, hein, querido. Então, eu já ia perguntar pela fogueira. Ok, agora sim, fogo. Cadê aqui? Agora como é que eu ganhei esse mel? Só dá uma garrafa? Pera aí. Só dá uma garrafa mesmo, né? Ih, gente, pelo revisto, é. Essa abelhinha não vai sair, não? Então, como é que tá passando a vergonha? Ah, mas é só uma garrafinha mesmo. Achava que, tipo, que isso é mais. Coletar pelo menos duas. Quase tanto tempo que eu coletei mel. Sem bagunça nenhuma. Deixa eu... É, mas eu acho que eu já subi aqui. É, realmente eu não lembro mais. Acho que aqui... Sabe, mano, quantas flores. Isso aqui pra abelha é tudo de bom. Deixa eu só passar por aqui. Cara, pra que eu construí minha casa lá, hein? Poderia ter vindo pra essas bandas? Teria sido melhor. Aqui, fui. Não, acho que eu não fui aqui ainda, não. Eu não lembro. Não, acho que a gente já foi sim. É, a gente já veio. Veio aqui. Olha que eu tô me dando conta. Não lembro da gente ter vindo aqui. Olha como é. Cara, isso sim aqui é incrível. Isso sim, isso sim. Gente, quando eu falo que quero fazer mais alguma coisa naquela outra casa, é tentar deixar ela com um aspecto assim, entendeu? ter um aspecto mais legalzinho, sabe? Um negocinho mais bonito. Mais insidinho. Sabe, orgulhoso, sabe? Mas enfim, eu vou tentar. Eu vou. Olha que massa. Olha que coisa mais linda. Gostei. Isso aqui vai ser meu também. Brincadeira, brincadeira. Com a cama até que eu ficaria. Mas não tem uma cama, eu vou ter que botar pra casa. Aqui, eu não entendi isso aqui. Primeiro que não tá dando nem pra passar. Cara, eu acho que isso aqui era local de fazer alguma coisa, tipo de produção. Que é aquilo. Olha essa lua. Mano, acho que isso aqui tem algumas coisas que tá enterrada, né? Depois a gente vai ter que vir aqui novamente. Ok, encontrei uma bruxa bem ali. Então a gente deixa ela lá, né? Cara, mentira que vamos me atrapalhar aqui o meu momento na minha nova casa. Ainda tá com um capacete. Mas sai daqui, sai. Ali tem um esqueleto. Eu vou só tirar uma foto de capa aqui. Pra gente... Não. Não, 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 não não tão assim né por causa da destruição que eu causei aqui inclusive vou nem fazer foto de capa eu vou embora pra casa que é melhor mas eu vou vir consertar tá eu vou consertar nos próximos episódios vocês vão ver sai daqui mano do céu como tem monstro nesse lugar que é isso a pessoa me fazer uma simples visita naquela casa linda maravilhosa que parece mais a casa da bruxa de joa e maria acontece essas coisas não dá pra mim não voltar pra casa pelo menos se explodisse aqui essa bomba de casa foi o que fiz mas eu vou ter que consertar aquela outra eu vou vou só acho melhor até colocar uma estocha aqui né pra iluminar daqui a pouco começando a ser monstro aí eu vou reclamar também aí não vai dar pra dormir porque tem monstro por perto vou ficar aqui sem dormir gente até o próximo episódio tchau 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 tchau